Meu, que precaria é esta? Ora, muito bem vindos pessoal, aqui é mais um episódio de Amnigia. Espero que tenham gostado do primeiro, apesar de... Porquê que eu já estou assim todo cheio de nervos? Apesar de não ter assim acontecido de grande coisa. Eu vou acender as telas luzes, não dá. Apesar de não ter acontecido grandes coisas, grandes sustos. Mas, nem a história. A história ainda... Nós sabemos pouca coisa, muito pouca coisa. Eu vou fechar muito sincero, como sou em tudo. Eu ainda não estou preso a este jogo. Nem pelo susto, nem pela história, nem por nada. Mas quero que este jogo me prenda. Nós não podemos gostar de todos os jogos. Eu ainda estou muito cético. Sabem o que é cético? É isso mesmo. É uma pessoa não ter a certeza se vale a pena ou não este jogo. Toda a gente diz que é o melhor jogo de terror. Mas, meu querido Resident Evil. Meu querido Silent Hill, não é? Isso sim, são jogos. A maior parte do castelo é antigo e ninguém ocupa durante séculos. Quando a sombra chega, as coisas não demoram muito tempo para vir abaixo. De qualquer jeito, nós só estamos ganhando tempo. Faremos o possível. Não há muito para ser feito sobre as alvas. Devemos reforçar as estruturas mais frágeis. O chão vai tremer e há risco de tudo desabar sobre nós. Especialmente o andar de baixo. Aqui, aqui, ali. Deixa os funcionários trabalhar nisso. Estão trabalhando nisso. Estão trabalhando em um jogo e também não estar a perceber muito. Mas, Diários da Argélia. Pois, portanto. Ainda está tudo muito confuso. Então, quer dizer, eu vim para aqui para nada. Aqui não há nada. Isto não faz sentido. Aqui também não há nada, não é? Olha, está aqui qualquer coisa. O que é isto? Frágil, mas não pode ser quebrada com as mãos. Mapas? Se calhar vou buscar uma pedra. Ou esta cabeça. Será? Se calhar não, não é? Que susto! Não, não deve ser, não. Sei lá. O que é isto está a passar comigo? Uma leve dor de cabeça. Então está-se bem. Pessoal, eu não sei. Não pode ser quebrada com as mãos. Então eu vou quebrar com o que? Com uma pedra? Pode ser. Eu juro-vos que eu não estava à espera que isto fosse assim. Tipo, eu acho que tive sorte em ter... Eu estava quase para me ir embora. Você tem de ser rápido. Quando você ativar a primeira, você ouviu isso. Se ela parar, você vai ter de reconhecer tudo de novo. Eu não sei de o que é que estão a falar. Não é tudo isso um pouco excessivo? Você nunca pode ser cuidadoso demais, Daniel. Eu não sei de o que é que estão a falar. Não percebi. Vocês ouviram aquilo? Deve haver algum tipo de mecanismo para a porta secreta na sala da história local. Pronto. O que é isto? Isto é tipo um testamento, não é? Será que isto também dá para partir? Pessoal, até parece que eu conheço o jogo. Mas eu juro-vos que não. Eu juro-vos que não. Outra região rica em conhecimento é a Assetlade. Nas profundezas das florestas do leste de Prússia. Durante séculos, histórias têm cercado a aldeia e seu vizinho castelo de Brandenburg. As calmas florestas das montanhas, cercadas por lagos, é tão pitoresca como pode ser, embora a área seja assombrada pela escuridão. Pergunta a qualquer morador local e irá ouvir as provas da superstição. Todos os viajantes devem satisfazer-se de tais conversas desde que certamente irão servir de emocionante e entretenimento. Todos eles têm o seu ponto de vista sobre os contos, mas existem temas que continuam reaparecendo. Eu acho que havia mais histórias para o lado. Eu não sei se isto é chato para vocês. Eu não sou muito de ficar a ver histórias, mas também não gosto de estar a ser parvo, de folclore local. A história ganha de tempo de anos 30, só que é perceber-me que estes corpos não dão a expressão. Os figurados têm visto ao longo dos anos de guerra, corpos horripilantes e aparições. Eu acho que movimenta silenciosamente para a floresta de qualquer espectador. São chamados de coletores, pois parecem seguir a ambição de roubar criaturas vivas. Tipo zombies, espirituais, sei lá. São suas presas que podem ser ouvidas debatendo dos úmidos sacos. Ok, portanto fica aqui a história. Se vocês quiserem ler com mais por menor, parem. Parem o vídeo. Ok, mais óleo. Isto não tem níveis de dificuldade. Portanto, eu estou a jogar. Não posso abrir isto à trancada. Eu tenho de encontrar um mecanismo, não é? Qualquer coisa. Demasiado fácil. Mas o que é que está a fazer isto? Isto quase que aposta que eu... Isto é um... É tipo... Tempo relógio. Mas será que isto para? Ok. Vamos tentar procurar... Onde é que será esta zona? Será aqui? Não. Sala de história? Onde é que era a sala de história? É isso que eu não me recordo, pessoal. Pronto. Para aqui não é. Então vamos dar mais... Eu vou desligar a lanterna. Certo. Então aqui não é. Então vamos dar mais corda e vamos correr que nem os doidos. Bora. Outro está tudo partido, meu? Qual é a sala de história, meu? Plantas do andar. Mapas. Será que há outro livro para a gente fazer combinação? Eu já estou perdido e ainda agora comecei a jogar. Será que é mesmo aqui dentro desta sala? A luz está vindo por trás. Deve haver alguma coisa dentro. Ah, estão aqui a ver. Agora como é que eu desloco esta porcaria? Espera, vamos ver o diário. As notas. Não. Você encontrou um novo caminho para fora da sala. Você deve. Porta secreta na sala de história local. Pronto. Temos aqui... Ah, há aqui mais um livro. Olha lá. Será que terá de ser os dois em simultâneo? Será que há mais? Vamos aqui tentar descobrir. Está aqui outro. Ah. Era uma combinação. Boa China. És muito like a patrão. Ok, olha. Da adega. Da adega. Normal. Quanto ao rachamento da adega. William e seus tolos têm colocado minha pesquisa em perigo devido à sua manipulação descuidada dos recipientes humanos? De recipientes humanos? O xerife está a olhar atento na floresta e está matando meus fiéis-cervos. É apenas uma questão de tempo para que ele siga meu rastro até Brennanburg. Eu preciso trancafiar William e seus homens para evitar uma investigação mais aprofundada do público. A adega será portanto fechada até que a situação tenha sido resolvida ou os homens do rei saem ou morrerão de fome. Seja o que vier primeiro, eles podem apetrecer tudo o que me importa. Talvez eu devesse servi-los a algum vinho seria no intuito de resolver os meus ambos problemas. Passa-se ali algum problema na adega. É o que nós acabamos agora de perceber. Corpos e pedaços de pesquisas e pesquisas. O que é que eu quero dizer. Ok, portanto a charada está resolvida. Nós já temos a chave daquela cena, mas eu ouvi um barulho. Esta porta abriu. Olha, lembram-se esta porta estava trancada? Exatamente. Então é para aqui. Isto não se vai mover. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Eu não sei que barulho é este. Isto parece um piano. Será que é aquele piano da abcados? Meu, eu vou me borrar mesmo. Porque está aqui a acontecer coisas novas. Aquela porta não estava fechada. Aquela... Esta porta é a minha porta de escapatória. Era esta, eu lembro-me. Aí há aquela sala gigante. Certeza que vai acontecer precarias. Que? Oi, oi, oi. Fosso, 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 fosso. As estátuas estavam rezando olhando para o teto. Meu, que precaria é esta? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Que precaria foi esta? Nós já temos a chave da adega, é o único sitio que a gente pode ir. Não há outra parte. Usa a chave. Estou a ficar tenso, estou tenso. A pedra parecia uma medida de segurança, não era para ser movida nunca mais. Ah, aquela pedra caiu. Isto não são frases aleatórias. Tenha cuidado, se ficar no escuro a sua ansiedade irá diminuir. Ok. Estou a ouvir ratos. Ok. O que é isto? Onde foi o Barão? Quem se importa? Quem se importa? Quem se importa? Ou pelo menos até amanhã. O que é o Barão? Ahahahahaha. Ok. Portanto. Se alguém falavam onde está o Barão, eles não se preocupavam. Porque tinham bebida e ser o que importava a eles. Isto é uma confusão, a badaçalas. Mas olha, nós vamos por aqui. Eu estou a fazer isto, eu não estou doido, eu estou mesmo a tentar procurar cenas. Eu vou acender esta luz. O que é isto? CUPRI-TE! Pessoal, porque é que a porta se fechou atrás de mim? Eu não estou a gostar dos barulhos. Ok, desarmei isto tudo, não há fósforos. Oi, não, 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 liguei isto. Oi? Abre a porta meu. Não estou a gostar disto. Se o inimigo estiver perto, esconda-se no escuro. Qual inimigo? Desligar a lamparina meu. Mas qual inimigo? Inimigo? Eu estou a medo, estou a medo. Qual inimigo? O que é isto? O que é isto? O que é isto? E agora? E agora? E agora? E agora? O que é aquilo meu? O que é aquilo? O que é isto? Nem consigo ler. Não fico olhando para os seus inimigos por muito tempo. Se irá diminuir a sua sanidade se olhar para trás. Para eles. Ai, não estou bem. Mas eu agora também não posso ligar a luz? Tenho a certeza que vai continuar... Tenho a certeza que vai continuar na luz. E tento fazer... Progresso. Ai, eu estou todo doido. Estou a olhar para todos os lados. Vou acender esta luz. Vou acender esta luz. E vou ficar aqui. Já estou bem? Não. Tipo... Já apanhei os compostos químicos agora. Não sei se já tenho tudo para ir embora. Tipo... Estou todo podre. Que bicho era aquele? Eu vou acender todas as luzes. Não, aqui. Tipo, eu vou infartar. Pessoal, eu não sei o que é que eu tenho de fazer. Eu estou tão doido. Eu não sei o que é que preciso de fazer. Para ficar bem. Da minha cabeça. Tipo, eu tenho medo de morrer. Acho a tua mulher agora. Não. A luz. Isto é a luz, não é? Se eu continuo mal da cabeça. Será que eu posso tomar uma cena? Tomei. E agora? Eu tomei uma cena. Se calhar não era para tomar. Tipo, eu fiz uma cena. Acho que não devia ter feito. Será que dá para mostrar isto aqui dentro? Pessoal, eu acabei de tomar uma coisa que eu acho que não devia ter tomado. Gastei um item. Não sei para o que é que era aquilo. Bem. Ele... Ele não está bem da cabeça. E eu também não vou. Orpimente. Uma jarra de repetito. Orpimente. Eu acho que aquele item que eu utilizei... Porquê que vêm coisinhas até aqui? Ah. Isto provavelmente é para me indicar que estava aqui o item. E provavelmente não há aqui mais nada. Vamos embora. Era só estes dois, não era? A mistura. Eu não tenho bem a certeza. Ainda há aqui duas salas. Eu não gosto desta adega. Ui, 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 ui. Vamos acender tudo. Eu vou gastar as luzes todas. Mas olha que feliz. Eu não quero é ficar doido. Ah não. Há mais. Calamido. Uou, 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 ui. Já que espiu o ecrã. Sangue. Saltou sangue. Tipo, eu acabei de acender luzes. Olha, não vou gastar mais luzes com isto. O que é isto aqui? Fósforo. Não, eu acabei de acender as velas. Vocês não viram. E agora apagou-se tudo. O que é isto aqui? O barril contém um pouco de óleo. A lamparina está cheia. Ah, boa, meu. Então mas e agora? O que é que eu saio daqui? Pronto, temos de descobrir aqui qualquer coisa. Vamos tirar estas caixas daqui. Sei lá, está... Está vermelho aqui. Pode ser que haja qualquer coisa aqui assim no meio. Não. Ah, tem de haver aqui qualquer coisa. A sala é tão pequena. Estas correntes. A corda. Não, vamos pensar. O que é isto aqui? Eu mando tudo para o chão. Vou aqui encher um... O barril não tem óleo. Ah, se calhar é só tirar as pedras. Mantenha pressionado o botão esquerdo para empurrar... Ah... Ah, sim. Mas tirar a primeira de cima. Faz sentido. Ah... Pô, se o gajo tem uma força. Ok. Eu não sei se é preciso apanhar mais componentes ou não. Quando você pegar um objeto pode clicar no botão direito. Ah... Dar um impulso extra. Bora lá então. Bora. Tá bom. Ai meu, não estou a gostar. Não sei que animal era aquele. Bora. Vamos embora. Ai, ainda está este tarolo aqui. Ai, ainda está este tarolo aqui. Pronto. Oh, está tão errado. Boa. Já estamos fixos. Que nojeira é esta? O que dá para apanhar? O que dá para apanhar? Oi, estou a ouvir alguém. Como é que estou? Como é que estou? As mãos estão a temer. E que anujo. O que está acontecendo? Oh... O que está acontecendo? O que parece que vai explodir? O que está acontecendo? Isto é o que aconteceu no passado. Meu Deus! Vilhelm, faça algo! Ok, eles rebentaram todos por dentro. Acepte-nos. Nós não sairemos daqui. Como você disse isso? Alexander, você pedaço de mal! Deixe-nos sair daqui! Estas são as minhas últimas palavras, minha confissão e testamento. Dois anos atrás eu fui chamado ao castelo de Brennanburg, como a maioria dos aristocratas. Eu estava curioso para saber o que este suposto cavaleiro da Ordem poderia querer de mim e aceitei o convite. O Barão foi amigável e me fez uma proposta. Ocorreu-me que a natureza do contrato era sórdida e que os motivos pelo qual eu fui escolhido eram minhas locuras do passado e não as honras recebidas durante o meu tempo como soldado. Eu deveria sequestrar pessoas saudáveis sem o menor capricho, sem fazer perguntas. Ok, vocês continuem a ler. Esta noite o Barão convidou a mim e aos meus homens até à adega para celebrar o nosso trabalho. Eu tinha minhas suspeitas enquanto desciamos as escadas. Foi o que aconteceu agora. Mas ele insistiu e se juntou a nós em um brinde. O vinho estava excelente e meus homens beberam sem restrições. Assim começa a punição por nossos pecados. O Barão nos trancou e retornou para cima. Perdoem-me pelo que tenho feito. Eu fui fraco aí e nos seus caminhos diabólicos. Meus homens estão gritando as suas pés partidas por seus próprios ossos torcidos. Pronto, isto foi as últimas palavras de alguém que também bebeu com eles. O Barão convidou as pessoas, todos beberam aqui e ele sorrateiramente saiu deste sítio. E aconteceu o que vocês estão aqui a ver. Não estou a gostar. Pessoal, eu vou fugir agora daqui. Mas vou fugir muito. Vou fugir muito pessoal. Era lá para cima era. Vamos, bora, 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 bora. Ok, eu acho que agora podemos ir lá aqui. Porquê que está cenas aqui? Eu acho que agora podemos ir mostrar aqueles compostos químicos. Ela sentou-se junto à parede. Não conseguiu ler. Olha, estas porcarias. Vamos fugir daqui que isto dá dano. Era aonde? Acho que era aqui. Era lá para baixo? Eu tenho que passar aqui? Laboratório. Depois de sofrer três dias em Algiers, um voleiro foi finalmente arranjado para levar através do mar muito irrelento até Gilbaratar. Tendo chegado a um território, era apenas uma questão de reservar uma cabina ao SS Hortensia que estava indo para Londres. Certo, vamos saltar aqui. Há alguns cortes e contusões. Ah, eu não sabia. Vem embora. Agora isto deve ser fácil. Sei lá. Pote de química. Aqui? Então vamos meter aqui as cenas. Ah, boa, é fácil. Não é preciso escolher a ordem. Basta pôr aqui assim. Meu. Se aqui, você está ali. Eu tô indo para ela. Hoje está química. Mais pasaque, que roa-se?? Você vai começar com pen falls leaders? Alguém para parar abusos de Zero caítos? Eu vou entrar nil. Ok, sim, eu vou entrar nil. Se calhar isto pode ter uma ordem, mas eu não sei. Eu não sei, não faço ideia. Pote de ácido, ok, fixe. Portanto, qualquer uma das cenas funcionava. Agora podemos ir abrir aquela porta. Está tudo destruído? As escadas entraram em colapso, acho-se um jeito para conseguir subir. Agora dá para ir aqui em frente. Não, por acaso não dá. Ok amigos, vamos ficar por aqui neste episódio. Nós no próximo vamos tentar descobrir qual é o sítio de sair. A maneira de sair daqui. Ainda não apanhámos assim grandes justos. Ah, isto se calhar dá mesmo para saltar. Não. E nós nos vemos no próximo episódio, ok? Espero que estejam a gostar. Ok? Até mais. Tchau, tchau.